Match found Cara, Raze, Yorul ou Neon? Qual é melhor? O cara falou o que eu quiser, mano, se fosse em Franckiverty o cara responde Aí o Atalias mandou Ok, eu pego Raze, Yorul Já jogamos, enquanto você dá a Loite aí umas tantas vezes, tipo O Chamber tá com muito ping, eu tô achando, hein Não é nem de Paris, nem de Londres Ele tá infiltrado igual a gente Tá todo mundo com muito ping, tá? Tá todo mundo infiltrado aqui, mano Ninguém desse serve aqui É, tá impostor, cara Ninguém quer mais saber de Franckiverty Ó Puxando-me, galera Para, 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 para Ó, vai, vai, vai Morre Na esquerda, um Ai, tem dois 105 da Sage Sabia Ai, com o Procolete Desgraçado, mano Sage atrasada no Ruka, velho E a Raze também Por que a gente não matou os cara também? Eu parei um ali Eu dei 44 na rede No carrinho Ah, eu parei a... É, quem que eu parei? Quer bater aonde? Quer bater fundo? Vamos Vamos botar a mira então É, é, é O otário que morre, né Vai abrir com uma vontade, cara Um inimigo restante O cara aqui Da acau e o otário que morre, mano Que isso Tá rindo aí, né Tá rindo aí, né Tá rindo aí, né Tá rindo aí, né Só minha bala é sua Tá só rindo aí, né Se eu tivesse... Se eu tivesse morrido Eu queria ver essa cara Eu acho que ele tá sozinho Não, eu vou lá Mano, eu acho que ele tá sozinho Eu vou jogar no Alice, pai Vai lá Ele tá aqui E aí? Face your fear Hum, é lá, hein É, é lá, é lá, é lá Tem quatro lá Chegou um cara americano aqui Merece Eu vou roxar Pode ser Hum, vai ter trapzinha Tá aí Um short Um mais rodinha Eu acho que Ó, tá aqui, pera, pera, tá Tá na ladinha, tá? Vamos aí Renato Ah, mano Esse slow cara trombou, cara Uff Uff Puxando B O cara forçou, mano Tem um combate Nice Nossa Você vai matar Você não vai matar meus alunos Ok, uau Flash Slow Eu vou encontrar você O cara que tinha pra tágar ali Ah, né? Ah Eu amo ele Tem dois aqui Tem dois aqui Boa, não? Tem outro CP Um dos CP Tem um CP Um dos CP Tem um CP Tem um CP Um dos CP Eu vou esperar para ele Um lugar Vem, o Ruka? Ruka? Jogos Vem, não, eu vou roxar Não vi nada, eu vou roxar Mas eu não vou roxar Eee, matou esses dois Jotas ai. Tava conferindo se eles morreram ali. Eu tinha que o teclama esses caras ai, velho. Tava conferindo se eles morreram ali. Não, foi bom, foi bom se conferir mesmo. Eles merecem. Ele manda até um well played pra mim, merece muito. Mereceu, mereceu. É estranho. A Cê já ia ficar careca, a Cê já deu. A Cê já deu. Espera, espera, espera. Boa, boa, boa. Eu vou conferir. Um está no topo. Um inimigo resta. Tem mais? Alguém? Vai lá? Um chão. 6 mid. Morre. 2 mid. Não, 3 mid. 3 mid. Eu estou atingindo. Ficou, tá vendo? Tem que quebrar no meu primo. Alvo leveu. É o tario. Aqui vem a gente ai? A fade. Voltou a separe. Fire in the hole! One enemy remaining. Fodando. Fire in the hole! Pera, pera, pera. Tem medinho as pinhas. Abre nele e mata, Sassy. Dá uma merdinha. Abre nele e mata. Ah, eu vou abrir a mira nesse hook aqui, cara. Nossa, vou só segurar o A aqui. Mano, vamo, vamo. Eu vou jogar um cachorrinho, tá? Pode dar aquele coverzinho, aquele help. Vamo ver se quem é a primeiro é o cachorro. O cachorro. O cachorro foi torto. Quer outro? Não, não, vamo não. Quer outro, eu vou dar outro. Não, não, vamo não. Não é esse? Oh! Beleza. Pera, o nosso amigo tá. Um mais, um mais. Pera, pera, pera. Outro dog, outro dog. Abre com o dog. Na esquerda. Beleza. Aquele spot, aquele spotzinho rato. Ei, meu spot, calma. Um enemy. Por favor, gente, me ajuda. Nice, 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 beleza. Spotzinho cagado. Vambora. Por que é só bala na cara? Por que eu não vou atacar nem skill, ó? Da boca, pum. Ui, quase. Ai, caralho. Cadê a trader? Pega ele, saci. Você não vai deixar ele de vivo não, né? Cê tem que vingar. Cê tem que vingar. Cê tem que vingar o amigo aí. Quero te pingar, galera? Um te pingar, galera. Só o time. Pega, 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 pega. Cê tem que te pingar. Caralho, ele não morreu os 70 dele. Varei 5 vezes ele, velho. Pelo menos cê tentou vingar um amigo. Se tivesse metido o pé e... Aí tava foda. Ah, mas eu finei, né? Eu pino. Relaxa, tá suave. Como é o brinche? Tem outro rival naipa. Entei. Isso, pô. Dá 4 kills. Ele foi, tá? Ele foi, ele foi, ele foi. Esse cara é peter. Esse cara é um monstro. Calma aí, tchau levantar da cadeira, tá deitado. Onde está o Slam? Sim, pode ser. Tem um inimigo que resta. Aqui é o Spectre, é o Spectre. Operador. Operador, CT. A B de rasgador, esse cara é Spectre. Ele está correndo. A direita. Vai, vai, vai! O homem virou um super homem do nada aí. Não é você que está com essa sentinela da luz roxa não, né? Não, não. Ah, tá? Eu sim. Tá de sacanagem. Eu já até sei o que você está pensando. Tá de sacanagem. Vai, fala na live aí o que você está pensando. Fala na live aí o que você está pensando. Fala na live não. Fala aí na... Fala aí na live o que você está pensando sobre a skin. Estão curiosos, cara. Pega foquinha na live então. E a streamer aí. Pega foquinha na live então. Não vamos ruca não, o cara vai pegar a TV. Já morreu. 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 Fala aí, caralho, sai do ruca! Fala aí, caralho, sai do ruca! Fala aí, caralho, sai do ruca! Jesus, cara. Fala aí, caralho. Fala aí, caralho. Fala aí, caralho. Não, eu não posso, eu não posso. Toma a nu, velho. Mano, sai dessa praxe, caralho. Ai, porque que a gente voltou pra B, mano? Chara está speaking. Existeu. Kendo a viva. Peguei a vana do trocho aqui. Lhe pegou, tá? Oh, oh, oh. Alho, oh. Ilha conseguiu-se. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. O que você vai fazer? Chaves, talvez. Ah, ele ficou pôs, mano. Onde você acha que ele vai? Onde será que eu jogue? Fala, fala. Vai CT aí, meu foda-se. Boa, round do jogo. Round do game, round do game. Agora a gente sem esperança. A gente tinha acabado. Oi, 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 esse cara tá só rushando, hein? A gente tá levando um cacete. Calma, calma, calma. Calma a esquerda. Cláudia. Esse cara é um jumento. Ai, caralho. Pode ter desbloqueado. Pode ter desbloqueado. Ah, vai fazer o dropinho. Vai fazer o drop. Vai lá. Um tip, é o nosso. Entra. Vamos pegar. Caralho, de AWP. Matou? Matou ele. Não, essa aqui foi nova pra mim, cara. Tem, pede AWP. Ah, ele tá trollando. Ele ganhei, já. Falou que ele tá... Um inimigo restante. Céu, meu. Aham. Cara, tô numa posição tipo muito merda. CT. Pera, eu acho. Eu vi uma ponte. Eu vi uma ponte. Eu vi uma ponte. Mano, agora papai, tu vai ter 5A. 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 Bom, body out. Face your fear. Satchel out. Dissempre. Não tem. Não tem. Vai ter 5A. Ele tá de 2A. Ele tá, ele tá, ele tá. Ele tá, ele tá. Ok, ok. 10 segundos. 20. Can you do good, wait? Sim, eu tenho. Caio ele. O que é? O que é o B? Eu estou na B, galera. Eu estou na B. Talvez um Uca. Talvez um Uca. Talvez um Uca. Tem um Uca. Sim, sim. Vai ter 5A. Vai ter 5A. Vai ter 5A. Vai ter 5A. Boa, cara. Boa trabalho, cara. Vamos ganhar esse jogo. Vai ter 5A. Cara, esse cara tá emocionado, cara. Vai ter 5A. 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 Vem lá, cara. Vou ter 5A. Vai ter 6A. Vai ter 5A. Vai ter 5A. Vai ter 5A.